BORI CEDES, O CARA DAS BANDAS E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto e outra boca dava eu morria de raia E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar e ele me matou na unha Disse que eu tava solteira, tava solteira porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora Tô presa na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E no meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto e outra boca dava eu morria de raia E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar e ele me matou na unha Disse que eu tava solteira, tava solteira porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora Tô presa na sua vida, era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ele me matou na unha Disse que eu tava solteira, tava solteira porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora Tô presa na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar E a metade Te tem novo em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te escutar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando... E for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Te deixo livre pra viver Só quero que você Só quero que você seja feliz E que não vai achar um novo amor E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Oh, viseira Fica em casa, viu? O chifre não é vacina, como diz o nosso xerritem Deveria ter passado um álcool gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu, eu fiquei de cama No boteco, UTI, mais de uma semana Doente de amor, vivendo um drama Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque, de noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assistou O coronavírus nunca me assistou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assistou Esse vírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Wesley na viola, hein? Wesley na viola, hein? É Carol Soar Deveria ter passado Deveria ter passado álcool gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Oh, vírus Quando ela me traiu Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco, UTI, mais de uma semana Doente de amor, vivendo um drama Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei Da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou Esse vírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou Esse vírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Brincadeiras à parte Fica em casa, tá bom, galera? Bora evitar esse vírus aí O crescimento, tá bom? Essa é pra quem tá sentindo saudade Aí tá sofrendo no bar, viu? Ô, lapada E assim, ó Seis horas da manhã E eu bebo virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto sofrer E a batida do grave Batendo sem compaixão E o som desse piseiro Pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Se não há pouco a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Se não há pouco a beber Puxa! Carol soa É Carolzinha, viu? Seis horas da manhã E eu bebo virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto sofrer E a batida do grave Batendo sem compaixão E o som desse piseiro Pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci De quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Se não há pouco a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Se não há volta a beber Almenzinho, depois tem uma música pra você, viu? Diretamente pra você que é locutor Carol Soa Carol Soa Já tem uma semana que eu tô limpa de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade De te ver De beijar sua boca E dormir De conchinha sem roupa E fazer Um love Você Um love Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpa de você Iê, 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 iê Zero curtidas Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love Você Um love Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Rapaz, isso aqui tá uma delícia, viu? Andrezinho dos saques Baixa aí, Marcelo Baixa aí que a Almi tem um recado pra gente Debrusei num balcão Facialmente alcoolizado Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando Socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado e direção Perdoe esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado e direção Perdoe esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Começa, Andrinho Debrusei num balcão Facialmente alcoolizado Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando Socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado e direção Perdoe esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado e direção Perdoe esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Arrasta o sofá da sala aí, viu? Que a foderada só está começando Pedi pra parar, parou! Jaque da Cruz Ferreira Um beijo que tá aí de São Paulo Me assistindo, tá bom? Beijões! Vou ser sincero com você Acho que pra mim já faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais Que o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Puxa o Wesley! Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Blá, 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 blá E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Agora pro início de novo Vou ser sincero com você Acho que pra mim já faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais Que o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Poucos metros quadrados virou labirinto Puxa Puxa Quer cantar mais, homem? Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não me satisfaz Cansei Cansei de ser o seu palhaço Fazer o seu tédio Fazer o seu tédio Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai ligar Você vai ligar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo em meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Me mato De ciúme Dona Dalva Beijão aí, viu? Danilo, Jamila e Cardoso Só pedindo Quem sabe canta, tá bom? Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com o sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Eu estou sozinho Fui rico de amor Mas estou tão só Foi bonito demais Mas estou sozinho Fui rico de amor Mas estou tão só Continua aí, Marcelo, nessa nota, viu? Continua Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Cabelo ok Sombra, selo ok A unha tá ok Marquinha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te tombar, vai se arrepender Uma bebedeça nunca mais ele vai ter Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Brota, brota, brota Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Carol Soar no 33, hein? Ê, miséria, qual é a próxima, hein? E essa é boa, viu? É, eu amo demais, viu? Amo demais Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas mora na cidade Procura melhor Hoje encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começando a se encontrar e aí nasceu amor E um adulto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E um adulto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não, desisti, desisti, não vou Um beijo aí pra que eu, baeca e óbvio que estamos assistindo, hein? Beijões pra você também, Caio Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas mora na cidade Procura melhoras Hoje encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começando a se encontrar e aí nasceu amor E um adulto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E um adulto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E a Tiene e Kiko também que estamos assistindo, viu? Beijões Chora, misera Gabriela aqui tá pedindo parabéns pra Gabriel Beijos, Gabriel, Deus abençoe sua vida, tá bom? Ei Bora Quantas bocas você já beijou? E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou? Quantas vezes a gente machucou? Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? Ou se você beijar a minha boca Vira amor acerta Ai, 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 ai Eu não gosto de mandar direta, amor Vai por mim, a gente se completa Tampe a panela, ai, 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 ai Eu não gosto de mandar direta, amor Eu sou a pessoa certa Só de um Se tu ficar aí eu vou te chamar, vou dançar comigo, viu? Aqui no freio Vem aqui, vem aqui Quantas bocas você já beijou? E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou? Quantas vezes já se machucou? Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? Se você beijar a minha boca Vira amor acerta Ai, 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 ai Eu não gosto de mandar direta, amor Vai por mim, a gente se completa Tampe a panela, ai, ai, ai Eu não gosto de mandar direta, amor Eu sou a pessoa certa Só pedrada, viu? Só pedrada Que lá vem bebida O travesseiro que lá vem insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter como pra desconsolar É só você e seu coração Não adianta nem espernear Que dessa vez se não escapa, não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Ei, eu desgrama Essa live tá quitável Repara o olho que lá vem insônia O travesseiro que lá vem insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter como pra desconsolar É só você e seu coração É só você e seu coração Não adianta nem espernear Que dessa vez se não escapa, não Quem me colocou pra beber Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Agora tá bebendo Obrigada, Renata Obrigada, Renata Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento E não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que eu errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora ou o que fazer Eu não troco uma palavra só pra te dizer Se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Arrasta aí o sofá da sala E bora, ó Puxar uma aí pra dançar, tá bom? Quem é, rapaz? Tá me assistindo daqui, bicho Bora pra outra, tia lindo Gente, ô meu Deus, é sério Vai Sandrinho, me dá a letra dessa música aí Me dá a letra dessa música aí Conseguiu, Sandrinho? Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Te trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Põe o seu vestido, ô, nega Antes de chover Bota teu vestido, ô, ô, nega Se tira, me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo Enfriando o girassol E cantando o belo sol Te dando cheiro no cangote No baixo do lençol Mas se foi a lua cheia Já é meia-noite, meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo O girassol Tanto cheiro no cangote Debaixo do lençol E já se foi a lua cheia Já é meia-noite, meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Esse clima de São João É ó, o frio já chegando, bicho Era pra ter as festas Ei, miséria São João chama, fi Bora, Marcelo Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar Na batida do chicote, no galope a beira-mar Meu cavalo alazão, saiu do clarão da lua Meu famoso garanhão, cavaltando toda lua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do pina negra, me dá uma temedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, ai, ai Ui, ui, ui Ai, ai, ai Uma louca gemedeira Ui, ui, ai, ai, ai Ui, ui, ui Ai, ai, ai Uma louca gemedeira Ui, ui, ai, 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 ai Um beijo pra Dalva, quer ter nem costa que está pedindo São João, né Anderson Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar Na batida do chicote, no galope a beira-mar Meu cavalo alazão, saiu do clarão da lua Meu famoso garanhão, cavaltando toda lua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Esse mado que na negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, ai, ai Ui, ui, ui Ai, ai, ai Uma louca gemedeira Ui, ui, ai, ai, ai Ui, ui, ui Ai, ai, ai Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, ai, ai Boa demais, hein, Cleomar Ah, tá Oi, Adriana Abreu Um beijo pra Luciana Cardoso, tá bom? E essa é demais, viu? Explodiu meu coração Feito bombas no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas Luas vi estrelas no salão Lua cheio de balão Seus olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança, Sã Joana, roça Roça de milho, roça Meu filho, roça, sim Seu corpo em mim Roça, mulata, roça Batata, roça, sim Seu corpo em mim Roça de milho, roça Meu filho, roça, sim Seu corpo em mim Roça, mulata, roça Batata, roça, sim Seu corpo em mim Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é Esse menino tá, 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 só o filé Menina, você é a oitava maravilha Se Deus desejar, você é o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha E se Deus quiser, você é o pai da sua filha Essa menina tá, é, tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é Esse menino tá, 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 só o filé Menina, não vier, a coisa aqui vai ficar preta Você é o filé do lado que o boi não deita Se você não vier, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, é, tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é Esse menino tá, 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 só o filé E alguém tá fazendo o beck pra mim, né Êêêêê, desgrama É fechar o olho Sentir o cheiro de fogueira De milho e de amendoim, viu E bomba queimando Quantos a quem ouvi os olhos eram de fé Quantos elementos amou aquela mulher Quantos homens eram o inferno, outros verão E desemboca da minha mão Gemerão entre cabeça, apontado, esporão Olha, o medo da solidão Veneno meu companheiro desatando o cantador É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha E o olho cego vagueia procurando por um Por um, por um Quantos lá que ouvem os olhos eram de fé Quantos lá que ouvem os olhos eram de fé Amém 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 Rapaz, tenho vontade de beber uma cachaça aqui agora Ninguém me presentia Sabe, eu não consigo entender Quando chego perto de você Fico todo bobo rindo à toa Senti o teu calor perto de mim Eu nunca senti um amor assim Mas já existia outra pessoa Tomou conta do meu pensamento Agora é só você e eu Não controlo o meu sentimento Por quê? Você aí responde, viu? Meu coração já é seu É seu, é seu Meu desejo é te querer É seu, é seu Toda noite quando sonho com você Sou seu, sou seu Na hora do prazer É seu, é seu Eu acho que eu nasci pra ser só seu Oh, velho, eu não aguento não Cadê minha cachaça, ô? Dominicano, Dominicano, pega não Agora eu vou botar na pesca, viu gente? Asas, livros Sandrinho, daqui a pouco tu vai cantar aqui pra mim, eu pego o microfone aí Olho no espelho e vejo o meu olhar Vem com a esperança e com a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor da vontade de gritar Olho da janela e vejo o aluá Brilho das estrelas, vento assoprar Meu Deus, me diga por favor Como possa encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar No banco da praça e estava a pensar Tenho a esperança que vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar É D&D Essa música foi pra você, viu? Você se emociona Asas Livres É coronas Mas é um coronas Mas é um coronas boa E sim Os fãs de calcinha preta aí Essa é dedicada pra vocês E principalmente pra taça E principalmente pra taça Tá bom? Quem sabe quando Quem sabe quando Quem sabe quando Quem sabe quando Quais das armas Quais das armas me encontrar Pra fazer seus encantos Derramar Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Essa música é uma delícia, viu gente? É uma delícia essa música, viu? Quais das armas me encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Do amor Fala pra ele Fala pra ela aí Estou do seu lado, viu? Oh, sofrícia, meu Deus É pra chorar, viu? Falando de um bar Tomem todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Eu sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem o jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, fala por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Tô um cara aqui Com saudade dela cheio de desejo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Fala pra ela, amizinho, tô, só quero mais um beijo Estou no celular falando de um bar Tomem todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô, liguei pra te dizer Amigo louco, tô, liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Eu sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem o jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado Completamente apaixonado Louco de amor Para por favor, fala aí Viver sem ela Tem um cara aqui Com saudade dela cheio de desejo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Obrigado, Carolzinha Eu me entreguei O meu amor doei Lutei até o fim Mas você me olhou Disse que era amor Eu acreditei E por nós dois amei Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de bobo Diz, sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor, amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Eu não sou teu amor E no solinho Temos quem? Wesley Menino prodígio também, né? Vai, pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil Eu tô legal assim Ah, vai Mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil até chato de evitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vão levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu som dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu som dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu som dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu som dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Joga baixinho, Marcelo Parou! Parou! Andrei no sax, hein? E esse seu coração frio, vejo quente Tá dando choque térmico na gente De tanto esquento e fria Nosso clima varia Já, já fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa O outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congelou Ou a gente congelou Ou pega fogo Deixa o frio da Europa Pro outro dia Prefiro seu calor da Bahia E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa O outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congelou Ou pega fogo Deixa o frio da Europa Pro outro dia Prefiro seu calor da Bahia Ou a gente congelou Ou pega fogo Deixa o frio da Europa Pro outro dia Prefiro seu calor da Bahia Deixa esse frio, bebê Vem ser quente comigo, tá bom? Bora? Bora lá, bora lá, bora lá Pregue martelo Supermercado Brasil Beijão Ela quer voltar Me pedir o perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Se descontar em mim Sua frustração Não é justo eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Meu coração Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser uma tele Pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser uma tele Pô, 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 pô Sempre batendo e pô Assim você acaba me perdendo Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser uma tele Pô, 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 pô Pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser uma tele Pô, 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 pô Pô, pô, pô Chegou pra mim Beijando minha boca Me passando mel Resolver meus problemas Dentro de um motel Tava tão gostoso Que até deu medo E eu surtei Tinha você nas mãos Mas não me segurei Não vou mentir Confesso que eu me achei Eu não vou ter fé E agora quero de volta Você não quer, não quer, não quer Eu vou pra igreja Pedir pra te trazer de volta E te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja Eu não aceito nosso fim Eu vou pra igreja Pedir pra te trazer de volta E te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja Eu não aceito nosso fim Meu Deus tem dó de mim Um beijo aí pra Tio Zeca Que está diretamente de São Paulo E assistindo Tássio, Tássio, Tássio Como eu queria que você estivesse aqui Viu, meu assessorzinho Como eu queria, viu Bora Tássio de Rio de Contas Um beijo pra sua família também Viu, Tássio Me recebeu muito bem na sua casa Só pelo solinho Vocês já sabem, né? É Manuela Carol Soa Sei que você Não ama mais ninguém E não quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Laila Kelly Beijão Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Investe em mim Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Nailane gosta Nailane gosta Beijos Um abraço aí pra Júnior Céu Júnior Céu Júnior Céu Júnior Céu Júnior Céu Júnior Céu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.